Olá, Rondônia, muito boa noite. Hoje, terça-feira, dia 9 de abril, o tempo está passando em uma velocidade que a gente nem acredita. Parece coisa de, não sei, parece algumas coisas que ocorrem aqui em Rondônia. Rondônia, quando eu cheguei aqui em Rondônia, em 1990, eu gosto de falar dessa data, dia 2 de novembro de 90, a gente tinha dois médicos famosos aqui, a Varig e a VASP. Se a gente tinha algum problema aqui, a melhor coisa que fazia, se você tinha um bom médico, conhecia e tinha confiança num bom médico, e aqui existem números, a gente ia para esse médico. Mas as possibilidades, aquilo que a gente tinha aqui de melhor em termos de tecnologia, era pequenininho. A medicina avançou e a gente tem hoje aqui, a gente não pode se queixar, a gente tem aqui empresas como o DAIA, como o Centro Nuclear, o Cardio Center, o Hospital, o Pronto Acordes, que agora mudou de nome, tem outro nome, mas enfim, a Meron, a Unimed, enfim, melhorou muito. E nessa esteira, há a necessidade, às vezes ainda, da gente ter um outro caminho. Ah, esqueci de falar do principal, a gente já está aqui funcionando com o nosso Hospital do Amor, o Hospital do Câncer de Barretos, que está aqui, tem um nome específico e é uma referência para todo mundo. Mas há também a necessidade de você, de vez em quando, retirar uma pessoa daqui e mandar para um outro lugar, porque o tratamento lá naquele lugar já foi começado. Por exemplo, alguém que fez uma, recebeu um rim, teve que fazer um transplante de rim, um transplante cardíaco, então normalmente ele é acompanhado lá naquele local onde fez inicialmente. E essa necessidade levou à criação de uma empresa chamada Instrawal, vou falar o nome dela daqui a pouco, porque ela está muito mais para Instruald. E eu vi essa empresa, não começar, mas eu vi o menino que começou essa empresa. Ele tinha 14 anos em 1990, quando eu falei que tinha aqueles dois aviões aqui. Saiu daqui, o pai era fazendeiro e ele resolveu fazer medicina na Bolívia. Por que? Eu não sei, mas o certo é que ele chegou lá e não fez medicina na Bolívia, mas voltou para cá com toda aquela história de médico na cabeça. Casou-se com a Carla Ferreira Gomes, que é a minha entrevistada de hoje. Estão lá casadinhos. A Carla é a gerente técnica administrativa do Hospital Santa Marcelina e é a mulher que põe a mão na massa também lá na Instruald para tocar a empresa, ela e o seu marido. E essa empresa, de repente, era uma unidade pequena, uma UTI, uma ambulância e, de repente, ela virou uma referência nacional. Eu acho que eu contei mais ou menos a história, não é assim, Carla? Muito boa noite. Boa noite. Obrigado por você ter vindo aqui. Marcelo está onde? Marcelo está em Curitiba. Hoje ele... Fazendo traslado. Foi levar um paciente em Curitiba. E ele, como um bom profissional, como espetacular, né? Eu sou até suspeita em falar. Ele fala a mesma coisa de você. É. É, fala. Que bom. Vocês têm uma pegada, assim, muito interessante. Sim, sim. A gente percebe, não só o carinho, a admiração que um tem pelo outro. Então, e ele foi, ele vai pessoalmente, ele se sente mais tranquilo, né? Levando, quando é em viagens longas, porque nós fazemos intermunicipal, interestadual, interhospitalar, de hospital para hospital. E ele vai, quando é interestadual, ele prefere ele mais um outro condutor, porque nossos motoristas todos são motoristas e condutores socorristas. Certo. Ele vai pessoalmente. Ele, assim, eu ainda não conheço ninguém que conhece estrada como ele. Ele foi criado dentro de caminhonete, dentro de viajando, né? É, dentro de caminhão de boi. Isso. Eu conheço bastante. E, vem cá, Carla, você é daqui de Porto Velho também? Me fazem essa pergunta, assim, sabe que eu formei em Goiânia, né? Fiquei sete anos da minha vida em Goiânia, me formei. Minha base lá, profissional, foi lá. Trabalhei no Hospital Federal de Lá, Hospital das Clínicas, e no Santa Casa de Misericórdia. E sou daqui. Sou de Porto Velho, sou rondoniense, sou daqui. Você e o Marcelo se conheceram? Aqui. Aqui? Isso. Aí nós fomos para lá e depois retornamos. Ele também foi para lá? Foi. Tá, vocês já casados, se mudaram lá para Goiânia. Isso. E foi lá que nasceu a ideia de montar a Instruáudio. Me formei lá, depois de formada, a gente tem sangue empreendedor, ele também tem. Então, em 2012 nós tivemos essa ideia viajando, né? Porque nós também mexemos com home care, internação em domicílio hospitalar. E ele, nessas vindas e vindas, um paciente que fomos visitar no interior, ele, na estrada, na BR, ele falou, nossa, eu acho que é uma necessidade muito grande no estado, na região, de ambulância. E hoje nós temos 12 na nossa frota, 12 ambulâncias UTI. 12 senhoras ambulâncias, né? 100 horas, senhoras ambulâncias. Eu posso falar... A gente vai ter a oportunidade de ver alguma coisa aqui, daqui a pouquinho, vamos falar um pouco mais a respeito daquilo que é equipamento. Você tem 12 ambulâncias, já tem um avião. Nós temos um já programado, homologação, essa parte de transição é um pouco demorada, é um pouco demorada. Mas ele já vem como um avião UTI, para traslado. Isso, isso. Você já fez essa coisa de fazer traslado em avião? Eu fiz o curso de aeromédico, eu sou capacitada para fazer. Aqui em Porto Bento. Em São Paulo, com o pessoal, com a Júnia, uma ótima profissional do Águia, em São Paulo. Lá a Amil é muito conhecida, então ela é uma profissional do plano Amil. E eu tive o privilégio de ter aula com ela e me fiz o curso com ela. Muito legal. Você falou, antes da gente mudar aqui para a Instrual, de falar um pouco mais a respeito do assunto, você falou de algo que eu não tinha anotado aqui. O sistema home care, que é o atendimento em domicílio. Em domicílio. Bom, hoje a população brasileira está ficando mais velha, mais velha e com mais saúde, mas há a necessidade de atender pacientes que estão chegando ali na casa dos 100 anos, 90 anos, que precisam de um atendimento diferenciado e que normalmente não pode ser dado por familiar, porque o familiar tem outro caminho para fazer. Vocês têm isso aí, né? Tenho isso. Que é o cuidador. Não. O cuidador pode ser contratado pela família. Nós somos os profissionais técnicos de enfermagem, enfermeiro, nutricionista, médico, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. É a equipe completa. A gente vê muito o lado do paciente, a gente é um ser humano, a gente vê a parte de humanização, porque humanização não é só agradar, ela é resolutiva. A humanização não significa só fazer uma festinha, só fazer um agrado. A humanização é você conseguir resolver todos os problemas do paciente. Acolher, né? Acolher, justamente, acolher. E quando a gente fala em home care, muitas famílias não entendem qual é o serviço, muitas vezes elas precisam e não sabem o caminho, não sabem o que significa. Muitos planos de saúde eles oferecem isso. Alguns têm alguma dificuldade, mas na maioria deles eles oferecem serviço. A Unimed aqui eu sei que oferece. Tem, ela tem o próprio, né? Eu sou cliente Unimed há 20 anos e eles colocam home care dentro da sua cobertura, né? O nosso serviço ele é mais completo. Nós oferecemos desde a mobília, ao enxoval, à cama elétrica, aos profissionais necessários que o médico tiver solicitado. Então vamos falar dessa linha aqui agora um pouquinho, antes da gente entrar lá na Instrualdi. Se eu quero contratar um serviço de home care, eu tenho um paciente e eu não tenho plano de saúde, eu posso contratar com vocês, como é que é isso? Como é que eu faço isso? Se for plano de saúde, o paciente estiver internado. Tem pacientes que ele fica a longo prazo internado dentro do hospital e esses pacientes ele não tem prognóstico bom para aquilo. Então ele continua o tratamento em casa, né? Um paciente já camado, muitos anos de tratamento, muitos meses de tratamento, ele vai para casa, o médico solicita no laudo todos os profissionais e alta em domicílio para home care. E aí é onde entra a empresa que fornece o serviço. O tratamento de home care, atendimento em casa, ele pode ser cedido também pelo governo, pelo SUS? O Sandy, hoje no nosso estado, ele tem um Sandy que faz, ele não faz como nossa linha, nossa linha é uma linha mais completa, como eu falei. Mas ele oferece alguns serviços pontuais em domicílio, o Sandy teve... Preciso ficar um mês em cima de uma cama, por uma questão de acidente ou por uma questão de cirurgia e tal. Não preciso me preocupar muito, eu posso ir lá na Instruáudio, eu ligar para vocês e contratar o serviço de vocês com cama, equipos, tudo aquilo. E se houver necessidade de gente, vocês têm também. Por exemplo, fisioterapia. Particular por plano de saúde, o plano de saúde ele tem que autorizar, né? Carla, como é que... isso é muito caro? Depende. Eu vou lhe perguntar, eu sei que caro é uma... caro ou barato é uma coisa que depende muito... A saúde não tem preço, né? Não, não tem. Não tem. São pontuais, Léo. Tem tratamentos que é 6 horas, que a enfermagem é 6 horas diária, dependendo de 7 às 13, dependendo da necessidade do paciente, de 12 horas, das 7 às 19, ou 24 horas. O paciente depende do atendimento multiprofissional, 24 horas. Perfeito. Os fisioterapeutas, alguns outros profissionais, médicos, são pontuais, né? O médico com a visita semanal, 3 vezes na semana. Então, eu não posso te falar um valor porque vai depender da avaliação. Cuidador. Vocês colocam cuidador numa casa ou não? Não. Cuidador é outra história? Cuidador é a família que... pode ser até um membro da família, né? A família que contrata. Quer dizer, não precisa de uma... Isso. Empresa não pode, ela não pode ter esse título de cuidador. Certo. Nós temos que ter técnico de enfermagem e liderado por uma enfermeira. A maioria das empresas... Só uma pergunta aqui para esse primeiro bloco. A maioria das empresas, plano de saúde e tal, eu pago por mês para receber esse tipo de... De serviço. De atendimento. Vocês fazem também isso, essa espécie de contrato para receber esse atendimento? Sim. Por mensal. Mensal. Sim. Mesmo que eu não utilize, eu pago o plano ou não? Não, assim seria um plano, né? Isso. Forma de plano. É uma ideia, né? Mas a gente ainda não trabalha dessa forma. A gente trabalha da forma se o plano nos contrata ou se contrata até quando for utilizar o tratamento. Parou hoje, acaba o contrato. Mas é uma ideia que a gente pode estar... Não vou cobrar absolutamente nada, pode utilizar e dizer assim, plano de atendimento Léo Ladeia. Eu vou para o intervalo, vou falar de Socibra e estou conversando aqui com Carla Ferreira Gomes, enfermeira, enfermeira do hospital da Santa Marcelina. Mas lá ela não funciona como enfermeira, como gerente técnico-administrativa. Ou seja, cuida de uma área que normalmente é mais complicada do que a própria enfermagem. E diretora, presidente, dona proprietária da Instrualdi, ela e o seu marido Marcelo. Os dois, um casal que... Admirável. Eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo já há muito tempo. E estou vendo aqui agora esse garoto, um empreendedor nato, bem do estilo da família, tocando a sua própria vida. Vamos lá. Na hora de comprar produtos da área da saúde, você já tem endereço certo. Eu estou falando da Socibra, onde você encontra o Shopping da Saúde. Aqui você encontra as melhores marcas com os melhores preços do mercado. Olha só, kits acadêmicos de R$ 138,98 por apenas R$ 120,00. Sapatos profissionais da área da saúde, softwork, por apenas R$ 69,99. O Shopping da Saúde também tem uma linha completa de produtos para diabéticos, como agulhas para canetas de insulina, por apenas R$ 85,00. E medidor de glicose da marca Oncal, por R$ 45,00. Também tem tiras da marca Oncal, por R$ 63,00. E por último, tem seringa de insulina, pacote com R$ 10,00, por apenas R$ 7,00. Isso e muito mais você encontra aqui na Socibra, no Shopping da Saúde, que também tem pagamento facilitado. É isso mesmo, venha conferir. A Socibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, esquina com Tabajara, número 3091. O telefone para mais informações é o 3211-7700. Na hora de comprar produtos da área da saúde, não tem erro. Vem para a Socibra. Chegou em Porto Velho o Centro Educacional Crescendo e Aprendendo, um local com total segurança e profissionais qualificados para cuidarem dos seus filhos. A escola tem um ambiente climatizado, com salas com todo conforto. E as matrículas já estão abertas com turmas do berçário até o pré-escolar. Vale lembrar também que eles trabalham com a didática da Mais Cores, da Editora Positivo. Aqui as crianças desfrutam de um local amplo, com playground, campinho sintético, parquinho de areia, biblioteca, cineminha e muito mais. E eles estão com uma super novidade para você que estuda à noite e não tem com quem deixar o seu filho. Eles têm o Hotelzinho, que funciona das 18h30 às 23h. Corra e venha fazer a sua matrícula. Mensalidades a partir de R$ 400,00. E o horário de funcionamento é das 6h45 às 18h. A escola está localizada aqui na Avenida Lauro Sodré, 2221, bairro Pedrinhas. E o telefone é o 3223-2010 ou o WhatsApp, o 98479-7094. Centro Educacional Crescendo e Aprendendo. O ensino que o seu filho merece está aqui. Perguntei para vocês aqui a história da Carla Ferreira Gomes, aqui nesse primeiro bloco, falando como é que começou essa... De onde é que surgiu essa história do InstruAlde? Bom, associa-se à competência, a um sonho e de repente essa coisa funciona e funciona muito bem. Tem um videozinho aqui contando essa história. Porque falar é uma coisa e contar a história com um vídeo me parece que é outra. Dá para rodar aí agora, Ricardo? Põe para a gente, por favor. Então, aí é um pouquinho da história da ambulância, desde as premissas, quando surgiu o serviço de ambulância. Olha que loucura, né? Então, para você ver como era antes, como era tão precário, mas existia. E foi sempre evoluindo, sempre salvando vidas, porque quando passa mal, alguém precisa que a ambulância chegue, ela tem que chegar o mais rápido possível para poder salvar vidas. E muitas coisas mudou, né? Os carros foram evoluindo, a modernidade foi chegando. E nós podemos estar aí contando um pouco da história, que viraram até relíquias, né? Muitos carros, né? Olha como é que era antes, né? Eternizaram na história, muitos ficaram para a história aí e foram evoluindo, porque afinal a gente tem que evoluir. Nós temos que crescer e empreender cada vez mais. O interessante é que a gente chamava a ambulância de assistência, né? Antigamente, a gente chamava de assistência. Olha, está vendo o carro da assistência. Agora olha aí como é que é. Hoje a mais moderna está... Essa é uma de vocês, né? Aí somos nós, Vilhena. O Marcelo aí, nossa enfermeira, Marcelo. E hoje a Instróge, ela pode estar contando com a frota totalmente equipada e moderna. Temos os aparelhos mais modernos que existem na atualidade, que serve até mesmo para aeromédicos, está dentro das nossas ambulâncias. Me diz uma coisa, vocês têm hoje... Vocês estão aqui em Porto Velho, em Vilhena... Em Cacoal. Em Cacoal. E temos um suporte em Rio Branco e o Maitá também. Se houver necessidade, vai lá. Daqui para o Maitá, por exemplo, não precisa deixar uma ambulância lá, né? Não, é. E ele só tem uma UTI, uma ambulância UTI lá em... No Maitá? É. É, o prefeito recebeu. Eu trouxe até um vídeo aqui, ele é ajoelhado, agradecendo, porque tinha recebido a ambulância. E o hospital dele é pequenininho, né? É pequeno, né? Então, tudo tem que vir para cá mesmo. E vocês trabalham nisso aí assim o tempo todo. Contrato com o governo do estado, prefeituras, como é que é isso? Ou é somente particular? Hoje, a Instrualde, ela tem um contrato licitado em Vilhena, né? Em Vilhena, então, as remoções que a prefeitura, o regional, o hospital regional, precisa de translar os pacientes de Vilhena para Porto Velho. Lá, o hospital do governo, né? Isso. Regional lá, UTI, transporte terrestre e UTI, somos nós que fazemos, realizamos. Cacoal, nós fazemos planos de saúde, a maioria dos planos de saúde, somos nós que fazemos, realizamos e particular. E aqui em Porto Velho, nós participamos de duas licitações, mas a gente ainda não está... Aguardando chegar aí, ó. Isso, ainda não está atuando, não. Licitação é meio dureza mesmo. Isso, é meio dureza. E todos os planos de saúde, a maioria, acredito se não, é 95% que nós fazemos. Vocês fazem aqui a Meron, porque eu já vi o carro de vocês aqui encostando. Inclusive, nós recebemos um paciente hoje de Cacoal para cá, para a Meron. Bastante interessante. Bom, e isso aí é o seguinte, a família liga ou é o plano de saúde? Como é que funciona isso aí? Quando é através do plano de saúde, é o plano de saúde que liga, porque eles precisam autorizar. Vocês não têm nada lá em Giparaná, mas se precisar alguém de Giparaná, e nós estamos falando agora para o Estado todo, se alguém de Giparaná ou de Ariquemes precisa de uma remoção, eu não gosto muito do termo remoção não, traslado é mais bonito, né? Isso, transporte. É, transporte. Parece que fica mais bonito. Se precisam, vocês já saem daqui. Nós temos parceiros e é perto ali de Cacoal, né? Dependendo da gravidade, nós podemos realizar tranquilamente. A Ariquemes nós também temos um parceiro, né? Nós temos parceiro, acho que isso é muito bom, é válido uma parceria com as pessoas boas, né? E em Ariquemes nós também temos. Perfeito. Eu estou falando aqui a respeito de como é a contratação, mas uma coisa que me preocupa é o seguinte, vocês têm também, na hora que estão levando essas pessoas, como é a UTI, vocês estão com socorristas ali. Tem. Como é que é esse equipamento, além do carro e dos equipamentos que estão lá dentro, quem é a equipe que vai lá dentro? Médico? Médico, enfermagem, né? E o condutor socorrista. Ele é motorista, mas ele também é capacitado, ele é socorrista, ele fez cursos para estar como socorrista também. Você também, de vez em quando... Eu também. Eu também. Na hora que você não está no Santa Marcelina, que aliás não precisa estar lá o tempo todo, você está na Instruald e pode atender dessa forma? Também, eu também vou para o atendimento. Inclusive, acabei de sair de uma remoção e vim para cá. Coisa rápida, né? Coisa rápida, é isso. O equipamento para levar para casa, eu tinha lhe perguntado aqui a respeito de home care. Bala de oxigênio. Bala de oxigênio, oxímetro, respirador, CEPAP, que tem muitos pacientes que sobrevivem com o BIPAP, né? O CEPAP que nós falamos com o aparelho de... Isso. Concentrador de oxigênio, a bala de oxigênio completa, o colchão bioar, que é aquele colchão que ele faz movimento, cama elétrica, cama manual, a parte de enxoval toda personalizada nós temos, armário para medicação, esfígano, toda a parte de atendimento nós temos. Quer dizer, na verdade, você tem uma UTI ali dentro da Instruald. Sim, sim. Nós temos. Lá, lá em Vilena também e lá em Cacoal. Cacoal. Uma espécie de hospital ambulante, né? Isso. E além disso, Rio Branco... Rio Branco. Rio Branco e o Maitá. Rio Maitá. Quanto é que é isso aí em torno de... Quanto vocês já têm de investimento? Tira o avião, porque vocês estão pagando, ainda não está aqui, né? Nosso investimento tem mais de 10 milhões, né? Uma ambulância só, ela é... O Marcelo sabe o que te falar direitinho, eu não vou falar. Quem paga é você, mas quem sabe o valor. Mas uma ambulância, ela está em torno... Nossa ambulância hoje, UTI, do jeito que ela está hoje, equipada, toda equiparada, ela é em torno de 250 mil. 250 mil. Quer dizer, na verdade, você tem um... É mais ou menos o preço de uma... Não, não de uma Ferrari, mas está chegando ali perto. Isso. É alguma coisa assim do estilo. Nós temos os respiradores mais modernos da atualidade, nós temos os monitores multiparâmetro, nós temos bomba de infusão dentro, nós temos a maca vácuo, a prancha vácuo que poucas têm. Eu vi. Nós temos a parte de medicação, toda a parte de assistência de urgência e emergência dentro da ambulância, então ela é... Me diz uma coisa, para você que trabalha lá no Hospital Santa Marcelina, lógico que a utilização de uma empresa como essa termina ficando mais barato para o hospital. Os hospitais têm consciência disso aqui em Porto Velho? Sei lá, pronto-ocórdio, o Hospital Central, o Samaritano, enfim. Cada um, eles sabem de quanto envolve o posto disso aí, porque mantém uma ambulância de 250 mil reais, 300 mil reais, parada lá para uma determinada hora é uma coisa. Mas se tem vocês lá, me parece que fica muito mais barato. Com certeza, é porque os hospitais, eles, os transportes, eles são liberados pelos planos de saúde. Então, na sua maioria, o hospital, ele não tem ambulância, porque o responsável pela liberação do transporte é o plano de saúde, né? Então, ele já terceiriza o serviço, não é o hospital, sim o plano de saúde. Então, para isso, nós temos que credenciar na maioria dos planos de saúde, ser credenciados, né? Com a parte documental, porque é uma das nossas referências, nós somos todos documentados. A documentação que é a parte fundamental da empresa, nós temos, e o que é solicitado pelo Conselho, né? Conselho de saúde, Conselho de vigilância, Conselho Corém, Cremero, nós temos toda a parte de documentação. Então, para isso, o credenciamento, ele fica mais fácil e mais rápido, porque os planos de saúde, eles prezam para a qualidade e para que todos os documentos e a empresa sejam empresa de qualidade e credibilidade, né? Porque isso torna ser credibilidade. Eu vou lhe pedir um minutinho, para você não ter que me... Eu comecei a ter o bicho do rã-rã aqui e para você não ter que me fazer um traslado para me levar lá em casa, eu vou pedir um minutinho, vou tomar uma água aqui e eu volto já já. Eu estou conversando com Carla Ferreira Gomes, uma enfermeira, empresária, dona da... Eu vou falar dona da instrual, porque o Marcelo não está aqui, senão ele ia dizer assim, não, não é dona não, é sócia. Então, já já eu estou de volta, a gente vai para o terceiro bloco para conhecer um pouco mais disso aqui e quais são os planos que vocês têm. Eu sei que tem muita coisa aí que vocês estão querendo fazer e eu acho que está na hora da gente difundir e ampliar esse leque de oportunidades na hora que a gente começa a falar para o público em geral por se em alguma coisa desse tipo. Já já eu estou de volta. Você faria um plano funerário? Se eu faria... Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos Prevê. Eu tenho Ângelos. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Faria. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também. Ângelos Prevê. A tranquilidade que cabe em seu bolso. Coloque a sua sorte para trabalhar em seu favor. Domingo tem carro zero, três motos e prêmios em dinheiro no Rondon Cap. Contribua com as apais e participe do sorteio. No quarto prêmio tem um gol zero quilômetro mais cinco mil reais. É um gol zerinho com cinco mil reais no porta-luvas para você usar como quiser. E ainda tem nove mil no bateu na trave, três motos pop e os giros da sorte. Rondon Cap, uma promoção a Pai Brasil. Sele já o seu e boa sorte. Ao precisar se hospedar na capital rondoniense, não pense duas vezes. Venha primeiro no Caramuru Hotel, onde você se hospeda com conforto e qualidade. Aqui é servido todos os dias um delicioso café da manhã, que já está incluso na sua diária. Eles estão com 10% de desconto nos quartos individuais ou duplo casal. Lembrando que todos os quartos possuem centrais de ar, televisão e frigobar. O Caramuru Hotel também possui estacionamento próprio, que dá mais segurança para você e para o seu veículo. Gostou, né? Então venha conferir. O Caramuru Hotel está localizado na Avenida Jorge Teixeira, 1665, entre Pinheiro Machado e Quintino Bocaiuva. Telefone para mais informações é o 321-6448 ou WhatsApp, o 993-29-6563. Se hospede com conforto e qualidade no Caramuru Hotel. O terceiro bloco dessa nossa conversa é, para mim, muito interessante, porque eu estou conhecendo algo que é meio... Eu sei que existe, mas eu acho que a maioria de vocês também, meu caro telespectador, não sabe que a gente pode utilizar dessa forma. Tem coisas que são assim, uma determinada hora a gente usa sem nem saber que aquilo existe. Alguém chega lá e diz assim, olha, manda pela UTI. Eu estava me lembrando aqui que há algum tempo atrás, uns 10 anos, 12 anos, eu peguei uma pessoa lá que sofreu um acidente, levou uma queda na escada e eu estava em Giparaná com ele, um amigo meu. E nós pegamos esse amigo e trouxemos aqui numa UTI cardíaca. Pelo amor de Deus, a estrada estava horrível e foi um desespero. Eu não sei como é que ele chegou vivo aqui. Deu tudo certo, viajou de avião, foi para o Paraná, que era a família dele, estava por lá. E aí se resolveu o assunto. Mas de vez em quando a gente nem sabe que existe e está lá. Há poucos dias eu me envolvi em um acidente de carro e eu nunca tinha percebido como é que é o serviço do... Do SAMU. Do SAMU. E eu estava lá, fiquei olhando lá, atendendo duas pessoas, eu mesmo ali assim envolvido, mas vendo o profissionalismo com que aquilo é feito. É muito diferente, é uma coisa muito rica, é uma experiência rica a gente conhecer um pouco daquilo. Eu queria que você conhecesse, me falasse a respeito disso, mas parece que a gente tem um vídeo aí que fala um pouquinho disso. Tem. Tem. Tem um vídeo que ele passa algumas imagens, né? É. Passa aí para mim, por favor, Ricardo. Nós vimos aquele lá da ambulância. Então, aí a... Ah, o transporte aeromédico, né? Nós também colocamos, levamos... Está aí o Marcelo de barba. E o Marcelo de barba. Olha aí, não temos... Olha aí eu e ele, viu? Como nós dois... Aí o nosso curso de APH, parceria com outras instituições. O serviço de resgate que o SAMU faz é um pouco diferente do nosso, que a gente faz transporte inter-hospitalar. Olha o Marcelo aí fazendo... Inter-estadral e inter-municipal. Então, transfere isso aí à equipe de Cacoal, o Marcelo sempre envolvendo, o nome dos nossos médicos, ó. E aí também foi quando o João Greco, um ótimo profissional aí, renomado aí no Brasil, veio aqui em Porto Velho e a gente teve que participar dele. Foi o ano passado, né? Foi, foi o ano passado. Eu me lembro que o Marcelo me ligou e disse assim, olha, Léo, eu queria levar o João Greco aí com você, mas aí terminou aquela história de que... Foi muito rápido. Foi, a passagem dele aqui. Isso. E vocês conseguiram já uma referência em nível nacional, né? Sim, sim. Já tem... Vocês são, assim, cadastrados como empresa que presta esse tipo de serviço em centros como São Paulo. Sim. A Mil, nós oferecemos serviços na Mil, nós fomos... Para passar no rol da Mil não foi fácil. Eu acredito. Para credenciar na Mil foi mais de ano de avaliação, de documentação. Então, nós, se aqui no Estado precisar da Mil, acredito que somos nós os únicos credenciados. Nossos carros, 100% da Mercedes. Então, uma conferência com a Alemanha, nós fomos a referência da Mercedes. Se não, nossas imagens, nossos carros que foram modelo para essa conferência com a Alemanha. E é só a Mercedes? Mercedes. A razão, o Marcelo deve conhecer. O Marcelo deve conhecer. O Marcelo deve saber melhor do que você. Isso mesmo. E, além disso, você, em termos de equipamentos, vocês também tem aquilo que é de... De melhor. De melhor. De melhor. Aquilo que vai saindo, vocês já vão incorporando a frota. Como é que é você... A Instrual já está há quanto tempo no mercado? 2012 para 2019, né? É, sete anos. Isso, sete anos. Da primeira ambulância para a última, agora, já há uma diferença enorme. Como é que é incorporar a tecnologia dessa última às primeiras? Nós vamos aperfeiçoando, né? E o Marcelo, ele sempre... Agora, ele foi para São Paulo, que ele vai pessoalmente fiscalizar, olhar cada detalhe. E quando foi a oportunidade de levar, ele vai levando a outra, já vai colocando no padrão que está a mais última e isso, já vai fazendo toda a parte de, eu digo, de... Vai adequando, né? Vai aperfeiçoando elas para que elas sejam melhor. Nossas ambulâncias para viagem, intermunicipal e inter-itadual, elas têm poltrona. O profissional pode se... Tem local de repouso também. Tem. Vai um ou outro dorme. Isso, é. E, assim, conecta celular para carregar. Então, são ambulâncias confortáveis. A gente viu essa necessidade de ele, como ele mesmo vai e eu também vou. A gente sente na pele a necessidade de melhorar, tanto o profissional como para o paciente. O Marcelo já é piloto também, né? Será que ele vai... Então... Eu me lembro que ele fazia o curso, né? Ele fazia os cursos. Então, ele está caminhando para isso, porque ele gosta de estar à frente. Para brevetar, né? Isso. E aí, na hora que estiver com o avião na mão, deve chegar quando o avião... Eu acredito que daqui para o ano que vem a gente consegue. A nossa meta é para o ano que vem. Está aí já na ativa aí mesmo. Mas nós somos parceiros. Tem algumas empresas que já estão atuando em Goiânia. A nossa empresa parceira leal é lá de Goiânia, a matriz. Então, nós fornecemos. Quando precisa de aeromédico, a gente faz essa parte também. Vocês têm aqui, logicamente, aqui no Estado, vocês têm concorrentes. Como é que é a relação com o concorrente? Porque, às vezes, eu sei que há necessidade. Olha, eu tenho uma coisa que você não tem, você tem uma coisa que eu não tenho. Ou eu não tenho a disponibilidade agora. E aí, como é que é esse convívio? Os especialistas falam, os mais inteligentes falam, que nós precisamos avaliar os nossos concorrentes. E ver o que é melhor. E fazemos o melhor e a diferença. E hoje a gente faz isso, né? Se eles não respondem à expectativa da necessidade do cliente, nós temos que fazer melhor. Quantos são? Quantos concorrentes vocês têm? Não precisa citar não. Eu, pelo meu conhecimento e pelo profissionalismo e tudo, é um. Oficial é um. Os outros eu não sei. Então, o mercado está muito bom para vocês dois aí. Dá para dividir bem. Eu acho que dá, né? Eu acho que o mercado cabe todo mundo. Então, eu acho que os dois que estão no mercado aí, acho que... Fora o avião, planos para o futuro. Planos no futuro, abrir mais filiais em outros estados. Isso é a nossa... Nossas metas. A gente consegue... Já estamos ampliando, né? Rio Branco, nós já visitamos. Montou uma base física, a gente tira o hospital. Lá, nós... Para esse ano, a gente fez duas visitas lá, inclusive com o governo do estado lá. A gente teve uma conversa, mas a gente sabe que não é de um dia para o outro, né? Digamos, namorando, né? E os planos de saúde, os melhores planos de saúde, nós também estivemos visitando lá, em Rio Branco. Então, nós já fazemos esse serviço lá, né? Então, não é só lá, mas ampliar mais a região norte. A nossa meta é a região norte toda. Nós vamos receber esse ano aqui, possivelmente esse ano, entre esse ano e o ano que vem, um plano de saúde bastante popular, quer dizer, com preços bastante populares do Nordeste. Tem dois lá que funcionam muito bem. E um deles virar para cá, eu não sei exatamente qual. Foco nesse aí também? Com certeza, né? Com certeza. Mas esse é bem pequenininho. Tem que ter quantidade, né? É, com certeza. Ah, outra coisa. A relação com SUS. O SUS paga pouco a quem faz esse tipo de serviço seu. Paga pouco a consulta médica. Enfim, é um dinheiro que cai muito suado. Vocês entram também nesse mercado do SUS ou não? A gente sabe que a qualidade que nós temos hoje, o SUS, ele não vai arcar, né? A tabela seguida, a tabela tem mais de 20 anos, se não é atualizada. É verdade. E o único plano que nós, o único convênio que nós temos, contrato pelo SUS, é o de Vilhena, né? Como eu já havia falado. E lá é muito, como que eu poderia falar, profissional médico, lá é muito difícil. E sempre é mais caro do que em outros lugares, né? Porque é mais distante e tudo. E a gente sabe que essa qualidade, esse serviço, a população merece. A gente sabe que ela merece. Tem que ter, né? Poxa, a gente fica com o coração apertado quando a gente sabe que nós podemos oferecer um serviço de melhor qualidade para o SUS e a gente não consegue porque sempre tem alguma coisa burocrática que afeta, alguma outra coisa que não consegue. Mas o SUS, ele é bem difícil. O padrão que a gente dá é bem difícil. Vou trazer uma boa notícia aqui. Eu já lhe dei aqui uma ideia de você abrir um outro negócio, mas eu vou lhe trazer uma boa notícia. A nossa querida deputada federal, Silvia Cristina, está... Fez comigo ontem. Foi? Ela encampou a luta para a gente colocar, para fazer uma revisão na tabela do SUS. Aliás, fazer uma revisão no SUS. O SUS pode oferecer muito mais, principalmente aqueles pacientes... A Silvia Cristina tem uma luta com relação à questão do câncer. E ela está muito assim, ela está entrincheirada para pegar os remédios do SUS e oferecer à população. Olha que maravilha, né? Remédio para câncer e oferecer à população. Eu acho bastante interessante. Que bom, né? Então, eu acho que isso aí também vai terminar ajudando a vocês. Bom, fora isso. Colocar um hospital? Não. Atendimento específico para idosos ou para crianças? Quem sabe a UTI, né? A UTI de qualidade, a UTI humana, com humanização, que a gente sabe que a população precisa, necessita. Nós somos empreendedor, né? Então, o Marcelo está cada dia mais... Todos os anos, quando a gente senta para fazer a meta do ano, a gente tem várias metas que a gente tenta alcançar até o final do ano. Quem sabe a UTI? Como é que é a limpeza, a desinfecção desses equipamentos? É porque eu vou falar a respeito desse assunto aqui agora. Agora, eu tenho uma empresa aqui, que eu não sei se fornece para vocês, mas com certeza tem toda a condição de fornecer para vocês. É uma empresa daqui, é gente que começou a empreender, gente conhecida de vocês, do Marcelo, do Macedo também, enfim, dessa turma toda, que a gente vai falar a respeito. Mas eu queria que você me informasse mais uma... me passasse mais uma outra informação. Lá dentro da Instruáudio, vocês são em quantas pessoas? Quantos são os funcionários? Vocês dão emprego a quantas pessoas no total? Diretos e indiretos, dá em torno de 100 pessoas. 100 pessoas? 100 pessoas, direto e indiretamente. Porque a gente... Home Care, a gente está contabilizando o Home Care e o transporte. Certo. Então, tem os prestadores de serviço do Home Care, tem os cadastrados, realmente, então dá um torno disso. Eu vou para o intervalo, eu ia falar para você o seguinte, olha, para o hospital, para... não importa o que, hospital, sua residência, oficina, não importa. Clínica. Hã? Clínica. Clínica. A Rondalquímica tem de tudo. E é somente você dizer assim, olha, vou lá na Rondalquímica, eu quero um produto específico para... pronto. Está lá pronto, não vai precisar inventar nada para vocês, não. Está certo? Vamos lá para a Rondalquímica. Ao precisar comprar produtos de limpeza, você já tem endereço certo. Eu estou falando de Rondalquímica, o seu supermercado da limpeza. Você encontra produtos de limpeza em geral para o seu carro, para a sua casa, para o seu comércio ou para a sua empresa. Tem de tudo com ótimos preços e também tem promoção. Olha só, desinfetante dália, 2 litros, só 3,10. E desinfetante dália, 5 litros, só 6,30. Às sextas, toda loja fica com 15% de desconto. E aos sábados, sempre tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Vem fazer economia na Rondalquímica, que está localizada aqui na Avenida Amazonas 7708. O telefone, para mais informações, é o 999-610719 ou o 3533-8261. Se você precisa comprar produtos de limpeza em geral, você já sabe onde vir. Eu estou falando da Rondalquímica. Vem conferir. Atenção você que quer ter poltronas lindas e confortáveis como essa daqui, aí na sua casa ou no seu local de trabalho. A Vianimóveis Estofados está com uma super promoção para você vir e aproveitar. É isso mesmo. Poltronas como essa daqui, você vai encontrar por R$ 350,00 cada uma, levando a partir de duas. E ainda você escolhe o tecido suede ou no animale. Também tem poltrona de amamentação com balanço, que está sendo fabricada pela própria Vianimóveis Estofados. E ainda tem mais. Aqui ainda você vai encontrar banquetas a partir de R$ 250,00 cada uma. A Vianimóveis Estofados agora também está realizando reforma de estofados. E o pagamento é muito facilitado. Você dá uma entrada e o restante pode dividir em até 10 vezes nos cartões. Vianimóveis Estofados está localizado aqui na rua Catalão, 4128, bairro Jardim Santana. E o telefone para você fazer já o seu orçamento sem compromisso é o 99255-7513 ou o WhatsApp, o 99255-9337. Vianimóveis Estofados. Vem já para cá conferir. Eu acabei falando tanta coisa aqui assim, esqueci de falar de um hospital pelo qual eu tenho o maior carinho. Só falei, só fiz a referência. Hospital Santa Marcelina, como é que é a sua vida lá? Como é que vão as irmãzinhas? Como é que está? Eu acho que é um... Santa Marcelina é uma... Como é que eu posso dizer aqui assim? É uma referência aqui de Porto Velho e ele tem uma história com Porto Velho, né? Parece que tem uma ligação muito forte aqui com Porto Velho. Hospital Santa Marcelina, ele é meu amor, assim, é a minha paixão. Eu ia falar isso, que era uma paixão. Você falou. Eu estou 12 anos no Hospital Santa Marcelina, 12 anos desde que eu cheguei de Goiânia, né? Eu estive... Eu comecei lá no Santa Marcelina e estou lá 12 anos, então a minha trajetória foi crescente. E hoje eu sou gerente técnico administrativo ao lado da irmã Lina. Somos a única oficina ortopédica do Estado. Isso. Nós fornecemos órteses e próteses, meios de locomoção, nós fornecemos aparelhos auditivos. Hoje nós estamos com um projeto de próteses 3D. Você não tem noção, gente. Hospital Santa Marcelina faz coisas que a gente se emociona. Duvida, é verdade. Você precisa ir lá visitar. E hoje nós somos leitos de retaguarda do Hospital João Paulo. Os pacientes que estão lá no chão, os pacientes, eles chegam lá, eles falam. Nossa, estou no paraíso aqui. A irmã Lina, ela é diretora, ela faz arte-terapia todo sábado. Ela faz bordado com os pacientes e acompanhantes. Ela visita cada leito, a diretora visita cada leito dos pacientes. Interessante. E ela não é, não tem formação de médica. Assistente social. Assistente social. Bom, então está no caminho certo. Uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. É verdade, concordo. Existe mais alguém lá das irmãs, alguma médica ou enfermeira ou não? Não, irmã Cláudia. Acho que ela é técnica de enfermagem, mas ela já é bem idosa, já ela fica na parte de rancenias, ela é referência em rancenias. Irmã Otília já está muito, em 90 e poucos anos, muito idosinha. E tem as irmãs das escolas, elas são mais à frente da escola, mas no hospital são elas. Já que falamos de rancenias, muito rapidamente aqui, a gente já está encerrando, mas a rancenias voltou novamente com muita força. Voltou, voltou. Por que? Nós acreditamos, nós somos referência, referência no estado também rancenias e nacional, né? O Cleomar, o nosso enfermeiro responsável pela rancenias. Nós acreditamos que é a falta de diagnosticados profissionais. rancenias. Tem pacientes que chegam, o médico encaminha para o dermatologista, para o neurologista, para o outro especialista, mas não consegue diagnosticar rancenias. Todo ano nós fazemos o treinamento, doutor Cabral e companhia, a gente faz um curso de capacitação dentro do hospital Santa Marcelina, já está, acho que, eu estou com 12 anos lá, e 12 anos já tinha esse curso anualmente, né? E hoje, os nossos profissionais, eles vão para fora, são representantes do Ministério da Saúde, eles vão capacitar fora do estado também, porque isso ainda falta, ainda falta profissionais que conseguem diagnosticar rancenias. O ano passado foi assustador o número, né? E esse ano também ele não está controlado. Então, Santa Marcelina tem essa missão, e diariamente buscar, fazer essa busca de pacientes que estão com rancenias, né? Estão com rancenias. Carla, obrigado. Foi uma honra conversar com você. É um prazer, um prazer. Leva para os seus filhos um beijo. Para o Marcelo, um abraço bem grande, é sucesso para a Instrualdi. E eu só queria lembrar para vocês aqui, já que a gente falou de rancenias, rancenias é lepra, tá? Tem gente que fica com medo de falar o nome. E eu queria lembrar que, além da lepra, nós estamos tendo também um avanço muito grande da tuberculose e de uma doença que se acreditava que estava lá vencida na época da Idade Média, que é a bendita da sífilis. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Bem, amanhã, às oito e meia da noite, eu estou aqui para mais programa Leola D. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. E eu vou repetir um bordão que era lá do chicanismo. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.